Cancei de sonhar e fiz virar realidade E tudo que eu sonhei, hoje se tornou verdade Lembra do menor, jogando um foot descalço Ganhou sua vida e brilhou em cima do palco Antes era fé, mas nunca perdeu a fé E hoje, hoje o conforto do menor é a santa fé Seguindo adiante, sempre de cabeça erguida Quem não tinha nada, hoje gozando da vida Sei que meu passado foi uma história sofrida Mas sempre lutando fui de cabeça erguida Dentro da favela foi uma vida sofrida E hoje eu ostento com a portia captiva Tem dos melhores uísque e das melhores bandida Com a ocasião dessa mudança de vida É que nosso time focou num progresso monstro Ou ficamos ricos ou morreremos tentando É que eu já sofri, hoje eu prefiro sorrir Sei que foi difícil, mas enfim eu consegui Pois eu cansei de sofrer e hoje a vida mudou Tudo que era difícil, hoje fácil se tornou Tudo que era difícil, hoje fácil se tornou Eu consegui, Deus permitiu subir Já mais vou cair e sempre vou persistir Nada foi em vão e nunca vai ser meu bom Se tem luta, conquista, vamos pro progresso, então Eu consegui, Deus permitiu subir Já mais vou cair, jamais vou cair e sempre vou persistir Nada foi em vão e nunca vai ser meu bom Se tem luta, conquista, vamos pro progresso, então Se tem luta conquista, vamos pro progresso então Vem lutar, conquista, vamos pro progresso então Vem lutar, conquista, vamos pro progresso então É zikafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma